O número vai eleger a Bílio prefeito de Cuiabá. Perdão, Evandro, perdão. Pode vir cá. Eu não combino com o Evandro quais são as falas, não. Eu não combino, não. Poucas vezes, eu já estive na função de vereador, e não estarei disputando o cargo eletivo nos próximos anos, por vontade própria, não estarei. Então eu sei o que eu estou opinando aqui. Poucas vezes teve lá uma oposição inteligente. Não conheço a Bílio, não tenho amizade com a Bílio, mas eu não posso elogiar seu amigo. Ele tem que elogiar quem faz enfrentamento. A principal prerrogativa do vereador é fiscalizar o município e as obras do município. O município, principalmente alguns servidores da prefeitura, vocês vão fazer a Bílio ser prefeito de Cuiabá, se vocês continuarem assim. Eu vi uma live que ele fez, numa unidade de saúde, onde um despreparado funcionário estava mais preocupado em desconstruir o vereador do que dar assistência dizendo. Vereador, está ruim porque disse e disse. Despreparado. Prefeito, tem gente despreparada no município, e são esses funcionários do município indicados por outros vereadores que vão lascar a reeleição do senhor. É verdade! Vocês vão eleger a Bílio com maior... Se ele for candidato a vereador, ele vai ser o vereador mais votado e com razão. Se ele for prefeito, ele tem chance de ganhar. Olha aqui, desse aí, Evandro. Olha aqui o parecer, diz que para caçar o vereador. Lá atrás, quando ele fez uma provocação na saúde, foi em função disso que o ex-secretário de saúde foi preso. Teve operação policial em cima do enfrentamento que eles fizeram, rapaz. Agora querem caçar o vereador que fez enfrentamento, descobriu, inclusive, vários e vários apadrinhados de vereadores da base do prefeito. Eu estive lá! Eu estou opinando com muita tranquilidade. Olha a manchete, desce fazendo o favor, filha. Não, não, a manchete. Comissão aprova relatório a favor da caçação do vereador Abílio. Eu, quando estive na função, foram dois vereadores caçados. Um porque, o que consta, teria apanhado o dinheiro público. E o outro porque, na época, saiu como traveco menor de idade. E barbarizou, dizendo que tinha pego todas as mulheres de Cuiabá. O que que esse cara fez de mal? O que que esse vereador fez de mal, rapaz? Certa vez eu vi ele, quando o Hospital Novo estava em construção. Aí o coronel, o secretário de ordem pública, expulsou ele e outros vereadores. Esse vereador não pode fiscalizar, pode fazer o quê? Vocês vão caçar o Abílio por quê, rapaziada? É ano de eleição, vocês estão dando mais e mais votos a ele, rapaz. O vereador que fez enfrentamento na saúde. O que que resultou do enfrentamento que ele fez? Esse secretário foi preso. E ainda bem que aqui na Câmara de Cuiabá tem oposição. E em voz é grande que não tem? Vocês acham que, porque daqui a pouco eu vou conversar com o Julinho, eu não vou falar, eu não vou fazer enfrentamento com a prefeita de lá. Oh, por que que não, rapaz? Me fala um vereador em voz é grande que chega perto um avos do que o Abílio e outros demais fazem. Não tem um! Aí aqui o de Cuiabá, o cara sai à noite, o cara sai de madrugada, faz live, denuncia e quer encaçar. Cês estão aí com ciúme, porque a maioria de quem tá lá e foi reeleito, não teve a competência de fazer o que ele fez e tá fazendo. É interessante dizer que isso dependeu de uma comissão de ética, Pop. Os vereadores Toninho de Souza, Ricardo Saad e Vinícius Rungnei, que são os vereadores responsáveis pelo relatório da comissão de ética. Beleza, que todos eles relatórios aí, todos eles que são responsáveis aí, que dê um motivo plausível. Eu acho até que agora é a vez de você, que é usuário do SUS, e o vereador defendeu, é a vez de você ir lá e defender ele também. Lota a Câmara lá. Abelinho, coloca um pouco pra ir na sessão lá. Você pode ter certeza que de cada 100, 98 vai dizer que vão caçar o vereador. Um dos poucos que fazem enfrentamento com o prefeito, com o funcionário que é indicado pro vereador. Eu volto a dizer, ele foi numa unidade de saúde, um funcionário despreparado, tava dizendo pra ele. Olha o que que o cara falou pra ele, ó. Olha o que que o cara falou pra ele. Você não me representa. Ele destruiu o cara, falou, não, eu não represento a você mesmo, não. Quem representa a você é o prefeito. Eu represento a esse paciente, esse é aquele. Olha isso, cara. Vamos voltar ao giro de notícias. Obrigado, Ivan. Obrigado, desculpa, tá, Ivan, de não dar atenção ainda no que você tá falando aí. É de ficar bolado, cara. Senhores, por favor, senhores. Eu já não tô no dia daqueles. E aí vocês colaboram, pô. Aí eu fico daqueles, eu fico bolado mesmo, meu irmão. Pô, olha só, pô. Os caras querem caçar um moleque. Desculpa, tá, vereador? Tô dizendo isso aí. Não há respeito. Caçar o cara, porque o cara foi no pronto-socorro mostrar as obras. Porque o cara fez enfrentamento com uma secretaria que resultou na apreensão, uma operação policial. É brincadeira, pô. De verdade. Não tem assunto? Fui abaixei de buraco, rapaz. O Morro da Luz tá ocupado por usuário de droga já faz tempo. Você não vê nenhuma comissão ir lá subir o Morro da Luz. Agora, esse ano, o que tem de postagem patrocinada, rapaz? Você não vê um enfrentamento com usuário de droga no centro da cidade. Você não vê nada. Já estão a maioria se preocupando com a re-re-re-re-eleição. E volto a dizer, ciúme de homem é horrível. Eu não sou candidato, filhão. Pode ficar tranquilo. Mas vou continuar aqui, pra pelo menos impedir que muitos continuem aí mamando. Aí vão pegar no pé do vereador. Vocês querem, cara? Volto a dizer, hein? No CEP antigo, até enfrentamento que envolvia o vereador Abílio, participei. Mas em nenhum momento deixei de ter nele um bom Edil. Oxe! Que é isso, rapaz? Eu nasci aqui, moço. Sou filho de Chico Xavier, que mora com Deus, meu amigo. Meu pai, anos e anos, dedicou a vida dele pro futebol de salão aqui, em Cuiabá. A Câmara tá mais preocupada em tirar o único oposição ao prefeito. Daqui a pouco vocês vão dar a impressão para a população que o prefeito tá pagando pra vocês caçarem o único, o único opositor bom que ele tem na Câmara. Que intervalo, filho? Tem alguma coisa? Então dá o que vocês quiserem. Tchau, tchau.